Salve galera, Tranquilão aqui, quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Bom, é o seguinte, mano, hoje eu vou, tipo, sair muito da minha caixa, tá ligado? Não sei se estão ligados, mas tipo assim, eu conheço muita coisa sobre anime, mas sobre muito filme, até de herói, eu não conheço nada Nada, tipo, nada, assisti muito pouco, eu acho que eu assisti Vingadores, um filme ou outro, Deadpool, sei lá Uns filmes legais, tá ligado? Mas que eu não lembro nada e que eu não conheço nada também Então bom, hoje eu vou assistir um bagulho muito diferente, vocês viram pelo título já É um trailer do Godzilla vs Kong, é um trailer brasileiro legendado, tá ligado? Essa é a melhor parte, porque o bagulho é legendado, eu consigo entender alguma coisa Também porque, tipo, eu tô mega perdido nisso, eu sei que tá todo mundo amando E várias pessoas já comentaram pra mim, mano, você viu o Inês, não sei o que lá, o Godzilla vs Kong Eu falei, mano, que 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 é isso, mano? O Godzilla vs King Kong? Que que é isso? Falei até Godzilla, não é Godzilla, é Godzilla, Godzilla vs King Kong Eu fiquei, mano, que 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 é isso, véi? Aí eu descobri que, tipo, tem um dinossauro gigante E um macaco gigante, que vão brigar, mano E eu fiquei, tipo, what? Então, vamos assistir logo isso aí Porque, assim, eu acho que é algo bem diferente pra mim e pra vocês também, tá ligado? Então, olha logo Cara, eu sou mega acostumado a trazer e ver curiosidade de anime, véi Isso aqui pra mim é muito surreal Eu não entendo O que que é isso aí, o macaco? Ah, esse aí é uma máquina Caraca, é da Bros, que da hora, da Warner Caraca, o tamanho do macaco, véi Caraca, porque ele é tão grande Mano, agora eu fiquei curioso, porque o macaco é tão grande Ah, ele só fala com a menininha Quê? Ela foi criada pelo macaco, mano? What? Pera aí, esse não é o Godzilla Mano, por que ele atacou do nada? Tá bom Caraca, a cauda dele é maior que a do macaco Como que o macaco vai brigar com ele, véi? Tá bom Eita, pô Caraca, parece uma tartaruga, mano Caraca, mas a música é muito boa, tio Ó Toma Caraca, o macacão deu logo um socão No coisa Ó, mas o macaco não nada, né? Como que ele vai fazer pra brigar com o cotidiano Tá bom, lança raio Caraca, como que o macaco vai dar contra isso, mano? Mano, por que o macaco é tão grande? Isso tá na minha cabeça agora Opa Opa Correu uma guerra Caraca, teve uma guerra entre os dois? Já? Ah Teve uma guerra antiga e eles foram onde começaram a guerra Então, o macaco é grande porque ele é muito old Ele é antigo, véio Tá, pô Caraca Caraca, eles estão com o raio Com o machado Caraca, que zica, mano Não, calma aí Assim, deixando bem claro Eu odeio assistir vídeo dos outros, mano Porque eu preferi ir lá e assistir sozinho, tá ligado? Mas eu senti necessidade de assistir aqui com vocês Porque o E-nerd, ele é, tipo, genial Ele sabe de tudo, mano Tipo, tudo Eu peguei uma parte onde ele já fala do King Kong, viu? O busto do King Kong para algumas cenas pertencia a um bichão de 12 metros E a mão que foi usada em outras cenas dava a entender que o macacão tinha 21 metros Ponto, essa é Ah Medidas são oficiais, ok? O estúdio, no material promocional, afirmou que o Kong tinha cerca de 15 metros Ué, era pequeno? É oficial os números, mas, porra Ninguém chega a uma conclusão Se já começou com bagunça Porra, daí pra frente ele nunca teve um tamanho fixo Concorda? Na versão de 1976 King Kong tinha 16 metros Na versão de 2005, né, do diretor Peter Jackson, filmaço O gorila deu uma encolhida pra menos de 8 metros Ué? Ainda assim, o bichão encarava a Tiranossauro Rex de frente Porra, 8 metros com o Tiranossauro Porra, casca grossa Por que a Tiranossauro Rex com a mulher do... Como é que ele vai peitar o Godzilla? As respostas já estavam lá no filme Ilha da Caveira E você esqueceu A gente vai conferir agora Depois daquele teu like Não pula Manda um like Vou deixar o like, Peter Eu gosto do canal dele, mano Só que eu nunca assisti em vídeo, claro Meu canal cresce Por causa de você Meu não, e meu o que? Nossa Galera, vamos ser... Mas a gente nunca imaginou que o King Kong iria crescer do tamanho do Godzilla Então até a gente... O Godzilla tem quanto, será? O Godzilla ia pisar, ia esmagar o King Kong em um chiclete O Godzilla também... Cara, o Godzilla é tão grande assim, velho? O Godzilla também já variou muito de tamanho nessas décadas de aparições em filmes dele, né? Filmes de jogos também, animes, outras mídias Pô, o Godzilla tem muitas versões Na versão atual do Monstroverso O chamado Rei dos Monstros tem nada menos que 120 metros Tá bom! O macaquinho tem 15 metrinhos, galera Caraca Ele ia pisar no Kong Eu aposto que o Godzilla lava um tolete maior que isso quando vai no banheiro Pô, de verdade 15 metros O King Kong ia fazer o quê? Escalar o Godzilla pra ficar dando cacho Nossa Ia tomar um piparote igual a lógica Enfim, pra essa época acontecer O Monstroverso tinha que dar uma turbinada no gorilão Né? Que 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 aconteceu? Mas por que é essa questão? Olha que essa versão do King Kong já era disparada a maior de todos Quando o bicho apareceu lá na Ilha da Caveira Ou seja Era a maior altura que ele tinha já na Ilha da Caveira Só que nem assim Era muito menor que o Godzilla Então, mas assim Segundo lá o diretor Jordan Ford Roberts Ele nem tava pensando na luta Quando ele fez King Kong imenso no filme Ele não pensava que um dia Iam colocar aquele King Kong lá Contra o Godzilla Lá em 2017 já tinham planos pra ser a luta do século Mas a verdade Caraca, é tão haifado assim, mano Ainda era o segundo filme do tal Monstroverso Ninguém tinha certeza se os universos compartilhados Caraca, eu tô muito de cara É um bagulho que eu não conhecia nada Se o estúdio ia ter dinheiro pra colocar tudo nas telas Enfim, era tipo uma incógnita Mas mesmo assim O diretor queria um King Kong imenso O maior de todos até então Numa entrevista, tá? Quatro anos atrás O diretor falou o seguinte Abre aspas Ele é grande porque eu queria que você se levantasse E olhasse pra esta coisa Ele levando-se sobre você E a primeira decisão que seu cérebro toma O primeiro instinto que você tem é Isso é um Deus Ele, tipo, cresceu por crescer, então Não tem história? O macacão Ou até mesmo o King Kong de sempre Ele só foi crescendo Dos filmes de sempre Ele queria que a gente visse aquilo e ficasse Tipo de boca aberta Como se fosse um Deus Um God Kong Não um King Kong Caraca, realmente O King Kong era um Deus pra aquela ilha A verdade é essa Então o maior King Kong anterior a ele Tinha cerca de 16 metros Foi aquele bichão do filme de 1976 Agora o King Kong da Ilha da Caveira Tinha mais de 30 metros Era pra trás O dobro do recorde anterior Ah, mas tá bem diferente agora Parece que a ilha tá mais velha Ah, pra ele tá mais 30 metros Ainda é pequeno perto do 120 do Godzilla Sim Muito Muito É A pergunta aqui é Como que o bicho saiu? De 30 metros pra 120 É de 120 Bem, os próprios produtores da Ilha da Caveira Já tinham mandado a real Lá em 2017 Na época a produtora Mary Barrett Falou que o Kong é Abre aspas Um adolescente Ele ainda está crescendo No seu papel de alfa Fecha aspas Se você reassiste o filme Essa informação faz parte da história também Lembra daquele veterano Da Segunda Guerra Mundial Que tava lá na ilha Ele viveu 30 anos ali Ele viu o desenvolvimento do Kong E ele conta pra galera Caraca Então é porque ele vai crescendo É a única linha de defesa Contra os monstros que vivem Embaixo da ilha Ou seja Caraca, ele come uma lula Mas também o cara manda uma frase Que muita gente meio que ignorou Lá em 2017 Ele disse o seguinte Abre aspas Kong é o último de sua espécie Mas ele ainda está crescendo E é melhor que você torça Pra que ele cresça Caraca, que spoiler Que spoiler Entre aquela época E o confronto com o Godzilla A gente vai ter praticamente 50 anos de diferença Real Faz sentido Porque ele tá grandão Alcançar o rival dele Assim, galera Mandando o real aqui Assim, do ponto de vista da biologia Aliás, após que tem vários biólogos Me assistindo aí E vão concordar comigo É muito estranho A gente pensar numa espécie Que quadruplica de tamanho Entre a adolescência E a vida adulta Mas a gente tá falando De caijus aqui A gente não tá falando De seres humanos Do mundo real É, pô É um filme Que seguem as leis tradicionais Da biologia O mesmo da física Ah, dá hora Eu adoro a Peter Obrigado A gente não tá explicado O King Kong Ele tinha 12 metros Quando ele era uma criança Tipo, sei lá 10 metros Quando ele era uma criança E aí do nada Ele virou um adolescente Aí ele ficou com 30 metros Aí agora Ele é um adulto E tá com 120 metros Ou ele, tipo Sei lá Ele tá velho Não sei Não sei, sinceramente Faz sentido É, tipo A gente cresce, né Tipo, pô Você nasce Você não tem a mesma altura Quando você tá velho, ué É óbvio Você com 2 anos Não tinha a mesma altura Que tem hoje com 13 Ué, tá na cara Caraca, que surreal, mano Será que eu consigo crescer Igual que o King Kong Obrigado, galera Mas, mano Que da hora Obrigado, Peter E é o seguinte, galera Eu acho que vou deixando o vídeo por aqui Mano, já ficou um pouco longo Nem era pra me ter assistindo Como o King Kong Cresceu tanto É porque, tipo Eu realmente fiquei muito curioso mesmo Porque eu queria muito saber Como que um macaco Tem um tamanho de um bicho De 150 metros É um macaco, tá Eu sei que ele é o King Kong Ele é um macaco grande Tá ligado Ele é muito zico Ele é o Kong Só que, tipo Ele é um macaco E o outro é um dinossauro Sei lá Uma tartaruga Um... Um... Não sei, né Ah, eu não sei Posso ter aquela dali Mas eu sei que ele é muito maior Tá ligado Bom, bom Eu acho que vocês esclareceram Todos os meus dois Obrigado, Peter Mais uma vez salvando nós E, galera Até o próximo vídeo Por favor, não me peçam Pra reagir mais nada do iNergy Por favor Porque eu gosto de assistir o canal dele Eu não gosto de reagir no canal de ninguém, não Vou ser bem sério com vocês É algo meu Mas, enfim Deixa que ele gostei Não, pra mais Comentar No meus comentários E até o próximo vídeo do canal Bom, hoje a gente viu o trailer Do King Kong vs Godzilla E também descobriu como ele cresceu tanto Ah, e uma pergunta Quem que será que vai ganhar na batalha? King Kong ou Godzilla? Eu chuto no King Kong Fih, é o Crash igual louco? Ué, que vai adianto Que não vai garantir Que vai... O ano vai... Não vai falar Ah, dez anos depois Aí tá lá o King Kong pisando no Godzilla Tipo, o King Kong com 170 metros O Godzilla com 150 Tá ligado? Tipo, o Godzilla vindo bater nele Ele só usando a palminha Da mão assim, segue perto Enfim Até o próximo vídeo Deixa que lê que vocês dão pra mais Comentários Comentários E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo